Boa noite, meu nome é Maria Fernanda Sousa Botelho, estudo no Centro Territorial de Educação Profissional de Vitória da Conquista e sou monitora de português. Eu vou falar um pouco de como foi minha experiência com o AVA, nos três módulos. Eu particularmente gostei. Quando eu recebi a notícia de que eu seria monitora, eu fiquei muito ansiosa para compartilhar conhecimento, estudar, aprender junto com outras pessoas, auxiliar. Porém, não pôde ocorrer isso presencialmente por conta do coronavírus. Eu senti um pouco de dificuldade na parte de mexer nesses sites, fazer algumas atividades, não por falta de conhecimento, é por conta da tecnologia. Às vezes o site ficava muito travado, como eu estou mostrando agora, eu passei muito estresse com essa atividade. Eu pude me aproximar de pessoas, conhecer outras e adquirir um pouco de conhecimento. Não tanto quanto eu aprenderia pessoalmente, mas fui alguma coisa. É isso, boa noite. E aí E aí